Agora, gente, o WhatsApp exclusivo para as perguntas relacionadas às dores no joelho, tá? E dor no joelho é uma queixa muito comum, por isso a gente trouxe o tema. Se você pensar bem, você já deve ter escutado pelo menos uma pessoa próxima de você fazendo uma reclamação, falando do joelho, né? Mas, afinal, a nossa pergunta é, e o que é que a gente precisa saber sobre o joelho? Quando doer, o que é que a gente tem que saber sobre isso? Quais são os sintomas, as doenças mais comuns, como tratá-las? E para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou o doutor Frank Beretta Marcondes, que é ortopedista e traumatologista. Ele é especialista em cirurgias do joelho, artroscopia e medicina do esporte. Atualmente, ele é o médico ortopedista do Hospital Albert Einstein e chefe do Departamento de Patologias do Joelho do Hospital Universitário São Francisco, em Bragança Paulista. E está aqui com a gente, estamos muito felizes. Obrigada, doutor Frank. Uma honra recebê-lo, viu? Obrigado. Deixa eu passar para o outro lado e a gente já começa, então, o nosso bate-papo aprendendo sobre essas dores, né? Tem gente que quando senta assim já dói, quando levanta dói de novo. Elas são frequentes, né? Bastante frequentes. E por que é tão frequente assim? O joelho é considerado uma articulação de carga, ou seja, sustenta o nosso peso. Então, desde o momento que a gente nasce, praticamente até no momento que a criança começa a andar, ele está sujeita a desenvolver alguns probleminhas relacionados a isso. Então, como o joelho é uma articulação de carga que sustenta o nosso joelho, ao longo dos anos a gente pode desenvolver alguns probleminhas e é uma queixa bastante comum. Ok. É comum, a gente, você falou ao longo dos anos, da articulação de carga, é comum que essas dores apareçam ainda na juventude ou em crianças? Pode aparecer. Pode aparecer. Por incrível que pareça, inclusive, existem lesões que antes eram exclusivas da população adulta, adulto, adulto, jovem, já tem cometendo crianças também. Por quê? As crianças hoje em dia, ou uma parte delas, tem iniciado uma atividade física com uma certa frequência. Existem aqueles pais que colocam as atividades, as crianças para fazer atividades praticamente diariamente, né? Às vezes atividades de manhã e atividades à tarde. E isso acaba sobrecarregando a articulação. Agora, antigamente a gente brincava na rua o dia inteiro e corria e brincava de pique e pula daqui e pula de lá, a gente não tinha tanta queixa. As queixas anteriores eram mais com relação às quedas, aos traumas, aos ralados. Mas hoje em dia, até porque algumas crianças acabam se desenvolvendo em algumas modalidades esportivas e os pais acabam tentando criar um mini-atleta, né? Então, aquela coisa de que ele está se desenvolvendo em uma atividade, isso aumenta muito o risco de desenvolver algumas lesões. Então, pode ser o excesso. Dor de crescimento, existe? Existe. Existe, sim. Na verdade, a dor do crescimento é algo que é muito falado. A gente ouve bastante queixa de consultório, de pronto-socorro. A dor de crescimento, a gente fala que é uma dor de exclusão. Primeiro, a gente tem que investigar se tem alguma patologia, se tem algum problema na articulação. Excluindo qualquer problema, não caiu, não bateu, não teve nenhum entorce, não teve nada físico. A gente tem que pensar, sim, na dor do crescimento. E a dor do crescimento tem algumas teorias para elas, para essa dor. Quais seriam elas? Existe a teoria de que o crescimento ósseo acaba se desenvolvendo um pouco mais rápido do que o crescimento muscular e tendíneo. Isso acaba sobrecarregando a articulação e desenvolvendo esse tipo de dor. E, além disso, existe uma teoria até de ser genético, pais que tiveram, os filhos podem ter. Mas isso ainda é uma coisa que não é tão comprovada cientificamente. Mas existe, sim, a dor do crescimento. A gente tem como prevenir essas dores do joelho ou cuidar melhor do joelho? Outro dia eu li um posto interessante de uma pessoa que estava completando 50 anos e ela fala se eu pudesse aconselhá-los, além do protetor solar, cuide do seu joelho. Tem, tem sim. Como eu falei, o joelho, por ser uma articulação de carga, se ao longo do período nosso de vida, se a gente se mantiver com o peso acima do normal, atividades físicas de altíssimo impacto, a gente vai estar sempre sobrecarregando o nosso joelho. Então, algumas pessoas, até que a gente vê muito de queixa com relação à dor no joelho, de pessoas que querem sair do sedentarismo e procuram uma atividade. Qual atividade? Uma atividade que eu consiga fazer ao ar livre, o horário que eu posso fazer, geralmente é uma caminhada, mas essa pessoa, muitas vezes, está acima do peso. Então, ela começa a desenvolver uma caminhada, às vezes uma corridinha leve, e isso já é o ponto de partida para a gente começar a desenvolver alguns problemas no joelho. Quais são as doenças mais frequentes, mais comuns no joelho? A gente, assim, didaticamente, a gente acaba dividindo em situações onde existem problemas no joelho relacionadas aos traumas, aos entorces, a cair, o bateu, jogou bola, torceu o joelho, relacionado às atividades físicas, por exemplo, os excessos de atividade, e também aqueles casos que vão aparecer lá na frente, em pessoas com 60 anos, 65 anos ou mais, que são as alterações degenerativas. O que seria uma alteração degenerativa? Seria um desgaste da cartilagem, seria um desgaste das estruturas que estão ocorrendo dentro do joelho. Existe um componente genético, então tem pessoas que geneticamente são pré-determinadas a desenvolver algum problema degenerativo, e existem as alterações e as lesões que ocorreram ao longo da vida, principalmente com esse tipo de sobrecarga. Genético significa que é algo que está no corpo dela, mas não necessariamente seja hereditário. Exatamente, exatamente. Então não é porque o pai ou a mãe tem uma dor no joelho que o filho vai ter também. Que o filho vai ter, exatamente. Existe, a gente até pergunta muito isso, ah, minha avó teve, minha mãe tem uma dor no joelho, eu tenho também. Isso não é uma correlação verdadeira. A alimentação pode ajudar ou deixar o joelho mais desprotegido? A alimentação, existem alguns alimentos que são considerados anti-inflamatórios, alguns alimentos naturais, gengibre, a chia, mas assim, algo que a gente se alimente, que vai proteger o joelho, infelizmente a gente ainda não tem algo cientificamente comprovado. Então o negócio é a gente se manter em forma e cuidar para não fazer atividade em excesso. Ao mesmo tempo que a gente ouve o tempo todo que a gente tem que fazer exercício físico, é tudo com moderação. Exatamente. A gente tem aqui alguns modelos. Eu trouxe esse primeiro modelo aqui para exemplificar como que funciona a estrutura do joelho. O joelho é uma articulação extremamente complexa, tem muitos tendões envolvendo a articulação. Então o joelho está envolvido tanto com o quadril, quanto com a articulação do tornozelo, do pé. Então tem muitas estruturas. Basicamente, aqui seria a frente do joelho, aqui estaria a coxa, aqui tem o músculo quadríceps, quadríceps que é um músculo grande que nós temos na região da coxa. A patela, antiga rótula, e esse tendãozinho aqui que chama tendão patelar. Então aqui, essas estruturas da frente, elas são responsáveis por esticar o nosso joelho. E existem probleminhas muito comuns aqui na frente. Aqui dentro, se a gente conseguir observar, nós temos essas duas borrachinhas que são chamadas de meniscos. Os meniscos, eles funcionam como se fosse o recheio do sanduíche. Então ele tem várias funções e entre elas, ele serve como um amortecedorzinho do nosso joelho, protegendo a nossa cartilagem. Aqui estaria a nossa cartilagem recobrindo a articulação. Eu falo que a cartilagem é uma espuminha que cobre a articulação, que seria esse aqui em azul. E é isso aqui que, infelizmente, com o passar dos anos, a gente tem observado cada vez mais lesões, até porque a população está envelhecendo. Está envelhecendo muitas vezes com qualidade, querendo fazer alguma atividade física e está vivendo mais. Então a gente fala que o desgaste articular vai ser algo assim, vai aparecer cada vez mais. Inevitável. Inevitável, exatamente. E que bom, né? É mais ou menos como as rugas. Que bom que a gente vai ter bastante, né? Porque significa que a gente vai envelhecer e vai viver bastante também. Mas é claro que a gente está buscando qualidade de vida. Quando a gente fala em sobrepeso e no cuidado da escolha da atividade física, é muito interessante, porque para perder peso, a gente precisa fazer uma boa alimentação e de preferência praticar algum exercício. E aí a pergunta da Andréia Coimbra já nos ajuda aqui para que todo mundo entenda essa questão. Ela fala, estou com sobrepeso de 37 quilos. Qual é a atividade física que eu posso fazer para perder peso e não prejudicar o meu joelho? Essa é uma pergunta bastante interessante. É o que acontece com a maioria das pessoas, né? Ela tem um excesso de peso, então a atividade de impacto para ela não é recomendável. Então o que seria uma atividade de impacto? Uma corrida, uma simples caminhada para a atividade física já não seria o ideal ela começar por aí. Ela poderia começar com exercícios que fortalecessem a musculatura, exercícios na piscina, porque na piscina a gente consegue fazer atividades que não vai sobrecarregar a articulação. E ela vai, além, se preparando o organismo para poder fazer uma caminhada, vai reduzir o peso dela e aí praticar a atividade, se for uma caminhada ou até mesmo uma corrida, de uma forma mais segura. A gente tem muito aquele conceito de que o exercício aeróbio, ele é o que vai fazer com que a gente emagreça. Mas na verdade, quando a gente ganha músculo, nosso metabolismo vai precisar de mais energia para se manter ali firme e forte. Então a musculação seria um bom aliado sem desgastar, sem sobrecarregar as articulações. A musculação, a gente orienta os nossos pacientes que, além da atividade que essa pessoa gosta de fazer, aí eu gosto de nadar, eu gosto de correr, eu gosto de andar de bicicleta. Então a gente precisa tirar alguns períodos, pelo menos duas vezes por semana, para fazer exercícios específicos de fortalecimento e de alongamento. Tem que fazer. Aí tem que fazer. A nossa telespectadora do Rio Grande do Norte pergunta, e para quem tem artrose, qual é a melhor atividade física? É, a mesma coisa. Assim, a artrose tem vários graus, né? Inclusive eu trouxe aqui alguns exemplos de como evolui essa questão da artrose. Primeiro, o que é artrose? Vamos ver. Então vamos aprender sobre artrose. Agora, daqui a pouquinho, o médico responde qual é a atividade física para quem tem artrose. É ideal. A artrose, ele é o desgaste da articulação. E o que gasta na articulação? São as estruturas que estão lá dentro. Menisco, ligamento e principalmente a cartilagem. Então aqui seria um estágio normal. Nós estamos aqui com todas as estruturas bem formadas, a cartilagem principalmente está tudo ok. E com o passar do tempo e se teve algum fator desencadeante, uma fratura, por exemplo, a questão do excesso de peso, atividade física em excesso e tudo mais, a gente pode começar a desenvolver. Então dá para notar aqui que já tem uma alteraçãozinha na cartilagem, de uma parte apenas do joelho. E aí essa artrose, infelizmente, ela é progressiva. Ela pode, em algum momento da vida, ser mais lenta ou até mesmo acelerar, de acordo com alguns fatores que nós já citamos aqui, mas ela é progressiva. Então, à medida que o tempo vai passando, ela pode evoluir para isso aqui. A gente vê as bordas ainda relativamente regulares até chegar a um estágio da artrose propriamente dita. E aí, no caso, não tem a proteção. Não tem a proteção. O osso fica exposto. Fica osso com osso. Osso com osso. Então, quando a gente vê uma pessoa que já está com o joelho nitidamente deformado, um pouco para fora, parece que o osso está saltando, é porque está com uma artrose já bem evoluída. Isso, evoluída. Geralmente, bastante evoluída. E como é que a gente faz para saber que está começando para evitar que chegue lá naquele pedaço? Primeiro, a gente tem a queixa, a dor. A dor, a gente começa... É a queixa principal, né? De alguma... Claro que nem sempre dor é igual à artrose. Tem outras estruturas no joelho que podem desenvolver dor. Uma tendinite, uma simples tendinite, que nós temos vários tendões ao redor do joelho, também pode provocar dor. Mas para saber a real grau, a gente classifica em grau, né? Que é o tipo, se está mais gasto ou menos gasto, existem alguns exames, né? O melhor exame para ver a artrose, a gente sempre começa com uma simples radiografia e, dependendo das informações que a gente tem nessas radiografias, às vezes pode ser necessária uma ressonância magnética. Ótimo. Foi a pergunta aqui da nossa telespectadora, que também acho que vem de algum lugar, pertinho do Rio Grande do Norte, DDD 83, a do Genival. Ele disse que está sofrendo demais, que está acima do peso. Ele gostaria de saber se pilates pode ajudar, né? Com esse problema dos joelhos. O pilates pode ajudar, sim. Existem algumas posições do pilates, principalmente quando posições onde o joelho vai ficar algum tempo muito dobrado, isso pode provocar um pouco de dor. Mas aí é ter o cuidado de não chegar a esse grau de flexão. E a maior parte dos exercícios do pilates, eles podem ser realizados, sim. E ele faz uma pergunta interessante sobre compressas. Olha lá, atenção a todos, porque a dúvida de uma ajuda, com certeza, a todos nós em relação ao conhecimento que a gente precisa ter para cuidar bem do nosso corpo. E o Genival quer saber, com uma dor intensa eu devo usar compressa fria ou quente no momento de inflamação? Isso gera bastante dúvida entre o calor e o gelo. Nesses casos onde tem um processo inflamatório bem agudo, o joelho está um pouquinho mais inchado, o ideal é gelo. Compressas de gelo, 15 a 20 minutos, fazendo várias vezes ao dia com intervalo de duas horas, pelo menos, mais ou menos assim. Tempo superior a 30 minutos já não tem bastante efeito. O pessoal às vezes usa gelo, fica lá uma, duas horas com gelo no joelho ou qualquer região. Então o ideal é 15 a 20 minutos, algumas vezes ao dia. 15 a 20 minutos e gelo, gente. Fria, compressa fria, gelo mesmo, né? Exatamente. Se for colocar ali, é pouco protegido. Eu até, eu já usei uma época que eu precisei fazer gelo na minha articulação temporomandibular, passei vaselina líquida e protegeu bem a pele, porque gelo às vezes dá aquele desconforto, pode queimar a pele, né? Pode queimar a pele. Então é bom proteger a pele, tá? Aí é uma dica minha pessoal para você. Agora, o nosso telespectador, ou telespectadora não se identifica do Rio de Janeiro, quer saber se existe algum remédio para a recomposição da cartilagem? Essa é uma pergunta, então, muito interessante e a gente ouve em consultório praticamente todos os dias. Infelizmente, não existe nada que a gente tome por boca ou até mesmo injete no joelho que vai fazer crescer uma cartilagem nova. Nós não temos. Existem alguns medicamentos considerados vitaminas para cartilagem que o seu uso, e tem que ser um uso diário, é uma tentativa de reduzir a velocidade desse desgaste. Então, recompor o que gastou, a gente, infelizmente, nós não temos, apesar de muitos estudos, tem saído muita coisa sobre os problemas da cartilagem, mas nada ainda que a gente tome ou injete no joelho que faça crescer uma nova. Tem muita gente que faz uso de duas substâncias, vou falar o nome, porque é para ajudar você que está em casa, que é a tal da chondroitina e a glucosamina, né? Exato. Meu marido, por exemplo, adora esses dois. Isso, então, é para desacelerar o processo de perda, de desgaste. Mas não é que vai recuperar? Não, não vai recuperar. Mas alivia a dor? Não, eles acabam indiretamente aliviando a dor, porque eles não funcionam como analgésico e anti-inflamatório. E tem trabalhos bastante interessantes, que quem usa acredita tanto no medicamento, que acaba tendo efeito placebo. A gente vê isso muito. Olha que interessante. Então, isso existe, né? Existe, existe. Efeito placebo existe, que é a nossa mente acreditando. Exatamente, mas eles não têm tanto a chondroitina, a glucosamina, colágeno tipo 2, que tem se utilizado bastante, não têm efeito analgésico e anti-inflamatório diretamente. Não tem comprovação científica disso? Não, não. Bom, a Francisca, ela diz que o joelho dela fica inchado e dói muito. O que fazer com o joelho quando ele incha? Então, primeiro de tudo, nós precisamos saber por que esse joelho está inchando. Existe, como nós falamos até agora, os desgastes da cartilagem, que seria uma artrose, mas existem outras estruturas dentro do joelho e também fora que podem provocar esse inchaço dentro do joelho. Inclusive, tem até uma imagem para mudar, para mostrar bem um joelhinho normal e um joelhinho que fica mais inchado. Agora, presta atenção no que é um joelho inchado. As imagens já estão aí. A imagem da esquerda, né? A gente está vendo um joelho considerado normal. Notem que o joelho da direita, ele está mais vermelhinho, tem uma estrutura em volta dele que está mais inchadinha. Aquilo ali representa um excesso do líquido, é um líquido inflamatório. Aí nós precisamos saber, primeiro, qual é a causa para poder evoluir para um tratamento específico para essa causa. Existem várias causas. A artrose, como nós falamos, lesões de menisco, as lesões ligamentares nos traumas agudos também podem desenvolver esse derrame articular. E aí, no caso de um joelho bem inchado? É. A famosa água no joelho, ela pode ser retirada. Ela pode ser retirada através de uma... A gente chama isso de punção articular. Existem alguns pontos no joelho onde a gente introduz uma agulha e nós esvaziamos, literalmente, o joelho. Claro que são casos específicos onde o joelho tem que estar muito inchado. Então, tem uma imagem ali, no canto superior esquerdo, a gente consegue notar uma agulha... Coloca de novo a imagem para a gente acompanhar. É, ó, a frente de um joelho, aí tem uma ciringa... Ah, sim, tem uma ciringa ali. E uma agulha entrando ali na articulação, justamente para funcionar o excesso desse líquido. É dolorido esse procedimento? É um pouquinho dolorido, mas a gente normalmente usa um... Nós fazemos uma anestesia no local para poder entrar com a agulha até a articulação e esvaziar esse líquido em excesso. Mas é só um procedimento para dar alívio, né? Exatamente. Porque, na verdade, pelo que eu já estou entendendo, não vai tratar de coisa. Não vai tratar. A gente vai precisar saber a causa desse inchaço, desse derrame. Ok. A Maria, ela é de Minas Gerais e ela tem lúpus, tem artrite reumatoide e está dizendo que tem muitas dores nos joelhos. Ela quer saber se isso tem a ver com as doenças que ela tem. Tem. Existem alguns problemas dermatológicos, no caso, o lúpus. Existem reumatológicos da artrite reumatoide que podem cursar, porque são doenças inflamatórias sistêmicas. Então, elas podem acometer qualquer articulação. Existe uma preferência por articulações que nos sustentam o peso, como o quadril, o joelho, o pé e tornozelo. Então, essas doenças que ela tem estão intimamente relacionadas à dor do joelho que ela está apresentando. Ok. O Luiz Carlos, ele gostaria de saber o seguinte, ele diz que quando ele movimenta o joelho, ele ouve algum barulho. Ele diz que pratica corrida de rua. E qual seria o provável problema? É, isso também é uma questão bastante comum, o barulhinho do joelho. Nós chamamos de crepitação, que é esse algo rangendo, alguma coisa raspando, parece que tem uma areinha dentro da articulação. A causa mais comum disso é uma alteração que pode estar ocorrendo embaixo da rótula, embaixo da patela, que é, que eu vou até mostrar aqui nessa imagem. Então, aqui nós temos a frente do joelho, aqui a patela, a rótula, nós temos cartilagem aqui embaixo, né? E se a gente já tiver com alguma alteração na cartilagem aqui, à medida que a gente dobra e estica o joelho, por exemplo, no caso dele fazendo uma atividade física, subindo e descendo a escada, permanecendo muito tempo sentado e vai se levantar, começa, se já tem uma alteração na cartilagem, começa a fazer esse barulhinho que é de algo raspando. O que a gente tem que fazer nesse caso? Também estou que nem você, viu, Luiz? É crocante que eu falo. Nós precisamos fazer uma investigação, né? Conversar o que é que a pessoa está fazendo, os hábitos alimentares, como está a atividade física, às vezes é a atividade física que está desenvolvendo isso aí. Então, a gente precisa fazer uma consulta completa para ver o que está acontecendo e o que a gente pode mudar. Estratificar, ver qual é o real grau dessa lesão, porque existem vários graus. E aí, a partir daí, tratar. Mas, preventivamente, o fortalecimento é sempre bem-vindo. No caso dele que corre, o fortalecimento é importante. Tem que fortalecer, né? Vai correr, tem que fortalecer a musculatura. Aliás, é importante, a gente perde, né? Quando corre muito, corre em excesso. Então, tem que fazer musculação para cuidar disso. Agora, como é um desgaste, possível desgaste na cartilagem, se tomar essas duas vitaminas, não melhoraria, não evitaria esse problema? É isso que a gente espera que isso aconteça, mas, infelizmente, não é algo que a gente vê na prática. As pessoas, primeiro, precisam utilizar diariamente. Imagine você tendo que tomar um ou dois comprimidinhos, depende da dosagem. Para o resto da vida. Para o resto da vida, sem saber... A gente já migo indo para os Estados Unidos, porque lá é um pouco mais barato, porque aqui é caro. Exatamente. Eu volto já, já. Deixa eu ver se vai fazer hoje, tá? Fez. Já estou passando em consulta aqui. E a gente continua aqui com o Dr. Frank aprendendo sobre o joelho, sobre o que a gente tem que fazer para cuidar bem dele, né? Exatamente. Então, sentir uma dorzinha, sentir um estalar, sentir um barulhinho, buscar um ortopedista. O ideal é fazer uma consulta com o ortopedista para poder avaliar o que é a causa disso e sempre dá para a gente prevenir que isso piore. Então, se procurar no início, seria o ideal. Tá, jóia. Olha, sobre atividades físicas, as pessoas têm dúvidas, e são várias, né, atividades. Então, a nossa telespectadora carioca também, ela é do Rio de Janeiro, ela diz assim, boa tarde, estou amando o programa. Pergunte ao doutor se a Zumba, Zumba é aquela aula de dança, se faz bem ou mal para quem tem artrose. Eu estou, e moderadamente, ok. Tomo colágeno tipo 2 de manipulação, o médico que receitou. O que o senhor acha da Zumba? É, a Zumba, como outras atividades, a gente, as pessoas acabam indo para algumas atividades porque a irmã foi, o vizinho, a tia. Então, precisa ter um pouquinho de cuidado. Ela comentou com relação à artrose. Dependendo do grau da artrose dela, a Zumba pode não ser uma atividade mais recomendada. Então, não dá para a gente saber se para ela é benéfica ou não. Se for uma artrose inicial, uma coisa bem simples, pode. A Zumba pode ser feita sem problema nenhum, com segurança. A Priscila, de São Paulo, está perguntando, é verdade que o crossfit acaba com o joelho? É, não. O crossfit, na verdade, é uma atividade que envolve, dentro do crossfit, várias outras atividades. Então, são situações onde há uma sobrecarga, sim, mas se a pessoa que está praticando não tem nenhum problema sério no joelho e começa gradativamente dentro da atividade, porque o que a gente vê muito também é as pessoas quererem resultados muito rápidos. Então, isso acaba sobrecarregando e trazendo algum problema no joelho, com certeza. E como é uma atividade competitiva, né? E a gente compete com a gente mesmo, compete com o tempo, compete com os outros, acaba... Para quem é competitivo, tendo um certo risco. Porque quem é competitivo não quer perder, né? Exatamente. Não quer se superar. Então, aí é legal ficar bem atento. A pergunta agora vem da Graça, ela é de Contagem Minas Gerais. Ela diz, o meu pé é achatado, sem curvatura. Isso pode ocasionar dores nas pernas, inclusive no joelho? Pode, pode sim. Nós temos basicamente três tipos de pisada. E essa pisada que ela citou, que é uma pisada mais para dentro, ela pode ocasionar dor no joelho, sim, principalmente na parte interna do joelho, nessa parte aqui de dentro, né? E pode sim. Então, como que a gente corrige isso? Existem exames hoje em dia que nós fazemos, chamados de barometria, que avalia como é essa pisada. E aí, com base nessa pisada, é feito palmilha específico para esse tipo de correção. E alivia muito essa dor no joelho que ela pode estar apresentando. Antigamente, quando eu era criança, a gente usava aquela botinha ortopédica, né? Já os meus filhos, o médico falou que não era mais para usar. Exatamente. Hoje usa botinha ortopédica ou não usa botinha ortopédica? Eu cheguei a usar botinha também. Hoje em dia não se usa mais. Hoje em dia, o objetivo da botinha era justamente promover uma curvatura no pé, na maioria delas. E promovia? Não. Então, por isso que foi abandonado. Hoje em dia a gente não vê mais. A gente ficava feio à toa, né? Não vê mais, exatamente. Bom, o Adson, do Rio de Janeiro, ele quer saber se condromalácia tipo 2 tem cura. Antes da resposta, o que é condromalácia tipo 2? A condromalácia, eu vou até pegar aqui a nossa maquete para exemplificar. A condromalácia é um termo que nós designamos para uma lesão da cartilagem embaixo da rótula, embaixo da patela. Então, nós temos cartilagem aqui recobrindo. Quando nós temos uma alteração na cartilagem, embaixo da rótula, embaixo da patela, nós chamamos isso de condromalácia. E ele citou aí um grau. Já devem ter informado que o grau dele é o do tipo 2. O grau do tipo 2 é um grau intermediário para inicial. Então, geralmente não traz grandes problemas. Então, é um dado interessante para ele que, para que ele fique nesse tipo 2, ele precisa trabalhar essa musculatura com bastante frequência. Ok. Tem uma telespectadora aqui, ela é de Pinheiro, no Maranhão. E ela diz que tem 57 anos de idade, sente muitas dores no joelho e já não consegue mais dobrá-los. Eu estou parando nessa pergunta, eu sei que cada caso é um caso, mas para fazer um alerta para a população. Porque com 57 anos, não conseguir mais dobrar o joelho e continuar convivendo com isso, é sério. Porque a gente vai viver muito. A nossa estima de vida é maior, né? É o que nós falamos, né? A população está envelhecendo e muitos envelhecendo fazendo atividade física e aí o desgaste vai ser algo bastante frequente. No caso dela, não conseguir dobrar o joelho, o que é mais comum? É lesão de menisco. Menisco é aquela borrachinha que nós mostramos que tem dentro do joelho. A lesão de menisco, dependendo da lesão, vai fazer com que ela não consiga dobrar realmente. E apesar da idade ser nova, 57 anos, se ela já tiver algum grau de artrose, isso também pode dificultar que ela dobre esse joelho. E aí já responde a dúvida da Margarida também, que é de Montes Claros, né Margarida? Ela está falando que está com 3 anos de artrose, sedentária, se isso é bom ou ruim para a saúde. Bom não é, né? Não, não é. Tem que procurar um médico, tem que fazer uma avaliação e tem que sair do sedentarismo. Exatamente. A Stephanie de São Paulo, ela fala, tem o condromalácio, eu ouvi dizer que quem tem problemas nos joelhos deve evitar sentar com as pernas cruzadas. Isso é mito ou verdade? Não, é mito. É mito. Com relação a perna cruzada, é mito. O que a gente, quem tem, dependendo do grau da condromalácio, a gente orienta, é evitar muito tempo naquela posição. Por exemplo, muito tempo sentado. Muito tempo sentado, normalmente isso pode, ao se levantar, ou mesmo ainda sentado, provocar uma dor no joelho. Mas com relação a perna cruzada, essas coisas, não tem porquê. Essa orientação é mais para posicionar, não ficar muito tempo sentado. Doutor, quem já tem problema nos joelhos, já está aí vivendo mal, com dores e tem o diagnóstico ou a indicação de cirurgia, o ideal é fazer quanto antes ou deixar para fazer mais para frente quando não estiver mais aguentando? A cirurgia, lógico, ela é sempre a última saída. Então, existem cirurgias, por exemplo, para uma lesão de menisco, que são cirurgias normalmente pouco agressivas. Nós chamamos isso de artroscopia. A artroscopia, a gente vai colocar uma câmera dentro da articulação e vai olhar, por exemplo, a lesão de menisco e vai fazer aquele procedimento. Deixa eu só te fazer uma pergunta em relação à lesão de menisco. Isso acontece, é como, por exemplo, a gente, sei lá, de forma muito legal, quebra o braço ou torce o pé? É, o mais comum para as lesões de menisco, primeiro, é paciente jovem, adulto jovem, que sofreu alguma entorce, algum trauma. Isso é o mais comum. Então, é pontual, sentiu aquela dor pontual. Aí seria uma artroscopia. Antes, a gente precisa avaliar se esse menisco, se essa lesão, ela é cirúrgica. Sendo cirúrgica, existe esse tipo de procedimento. O futebol faz, né, volta e meia uma lesão de menisco e se submete a uma artroscopia. Exatamente. Então, as lesões de menisco, normalmente, o tratamento ou é com a fisioterapia ou, nos casos que tem indicação, vai para um tratamento cirúrgico. Tem os ligamentos, né, tem lesão ligamentária. A gente ouve muito falar jogador de futebol, lesou ligamento, vai ficar cinco, seis meses afastado do clube. O principal ligamento é o ligamento cruzado anterior. Tenho até aqui na maquete, novamente, para a gente poder observá-lo. Então, o ligamento, os meniscos são essas duas borrachinhas. E esse ligamento aqui, na região central, é chamado de ligamento cruzado anterior. Ele é o que a maioria de quem joga bola lesa. E ele, o tratamento, nas lesões completas, o tratamento também é cirúrgico. Tá, e aí tem que fazer, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Agora, quem tem indicação de uma prótese, deve fazer logo, deve esperar fazer mais lá na frente? A cirurgia de prótese é uma cirurgia mais agressiva, normalmente indicada para pessoas com mais idade, acima dos 65 anos de idade. É nessa faixa etária onde o desgaste está maior. A gente sempre fala que, tendo uma artrose avançada, a indicação e o momento dessa prótese vem mais do paciente do que do médico. O que que quer dizer isso? A dor. A dor é importante. Eu tenho vários pacientes que já têm uma artrose, que se a gente olhar o exame, você fala, como essa pessoa anda? E ele está se sentindo bem. E tem isso. Então, a dor é o mais importante. Porque, mesmo que ele não tenha dor, pelo que eu estou entendendo até agora, o desgaste vai continuar, porque ele não vai parar, ele é evolutivo. Quer dizer, uma hora essa artrose vai ficar insustentável, vai ser pior ainda e lá na frente vai ter que operar. E eu ouço falar que cirurgia ortopédica é uma cirurgia que tem um risco de trombose, por exemplo. Tem. Então, não seria o ideal operar o quanto antes, mesmo que o paciente não apresente tanta dor? É, depende. A gente tem que levar em consideração outras situações para indicar precocemente essa cirurgia já numa artrose instalada. Alterações e alinhamento. Às vezes a gente pode ver uma pessoa na rua, uma senhora, um senhor que tem a perninha mais arqueada. Então, isso, por exemplo, já é quando a gente tem a alteração do alinhamento, ou seja, a perninha mais para dentro ou a perninha mais para fora, isso pode antecipar um procedimento como esse. Agora, se tem uma artrose que está controlada sem dor, a gente espera, a tendência é esperar um pouquinho mais para ver o momento ideal, principalmente com relação à dor, de fazer esse tipo de procedimento. Mas que vai piorar, vai? Pode piorar, sim. Vai, vai. Tem imagens aí, não tem? Tem. Da colocação da próxima. Vamos acompanhar aí, tentar entender como é que funciona. Pode soltar a imagem. A imagem da esquerda, a gente nota que é igual a maquete que nós temos aqui, é um desgaste. Tem uns buraquinhos ali naquela frente do joelho. Já a imagem da direita, a gente nota que tem, no formato do nosso joelho original, uma prótese. Isso é chamado de prótese. É um componente metálico que vai colado no osso, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E no meio, a gente nota ali na imagem que tem algo ali no meio. Esse algo ali no meio é um componente plástico, né? Seria o recheio do nosso sanduíche, no caso da prótese. Então, é uma componente plástico para poder o joelho e essa prótese, ela dobrar, esticar. É um amortecedor? É, ele não funciona como um amortecedor porque ele é um plástico bem rígido, né? Ele não tem as mesmas propriedades do menisco. Mas ele tem que, ele promove o movimento harmônico dessa prótese, desse joelho. Quem tem um joelho assim com prótese, sente conforto total ou sente desconforto? 90% dos pacientes que fazem esse tipo de procedimento tem uma melhora de 100%. E quanto tempo de recuperação num pós-cirúrgico como esse? O pós-operatório é um pós-operatório trabalhoso. As primeiras três a quatro semanas é onde o joelho está em processo de cicatrização. O desconforto é um pouco maior, controlado com as medicações sintomáticas, analgésicos, anti-inflamatórios. E fazendo fisioterapia. Mas o tempo total de reabilitação leva em torno de uns cinco meses para a pessoa estar, assim, andando, inclusive fazendo alguma atividade, uma caminhadinha, uma atividade de fortalecimento. Então, leva em torno disso de cinco meses para estar bem. E uma cirurgia como essa é uma cirurgia longa, né? É uma cirurgia que leva em torno, em tempo cirúrgico, em torno de umas duas horas. Uma hora e meia, duas horas. Uma prótese de quadril é mais... Não, ela também leva mais ou menos esse período, de uma hora e meia, duas horas. E por que fala-se tanto do risco de trombose numa cirurgia ortopédica? Porque essa cirurgia é uma cirurgia muito agressiva. A gente, para chegar na articulação, a gente tem que tirar de lado algumas estruturas importantes. Músculos, tendões e faz cortes no osso. E aí, isso favorece e muito, né? A porcentagem, inclusive, é tira em torno de 40% de pacientes que fazem esse tipo de cirurgia a desenvolver uma trombose. Só que a gente tem também formas de evitá-las, né? As medicações, que são os anticoagulantes, a fisioterapia precoce, ou seja, a movimentação o quanto antes, não deixar o paciente deitado na cama. E também meias elásticas. Existem alguns compressorezinhos que funcionam como massagem. Então, existem como prevenir. Tá, ótimo. Aí, a Margarida, de Campo Limpo Paulista, ela pergunta sobre a infiltração. No caso, ela pode ajudar um paciente que já está com essa indicação de uma prótese? Depende. A gente precisa diferenciar um pouquinho. A infiltração, o que é? É enfiar uma agulhinha dentro do joelho e injetar um medicamento. Fazia-se muito a infiltração com corticoide. Então, muito em atleta. Atleta precisava jogar, fazer a infiltração com corticoide. A gente tem utilizado cada vez menos a infiltração com corticoide dentro da articulação. Existem casos específicos que ainda é utilizado. Mas a gente tem utilizado cada vez menos. Existe a infiltração com um componente que chama ácido hialurônico. É um óleozinho, como se fosse um óleo grosso, que tem se utilizado com bastante frequência. Numa tentativa, naquela área que tem um desgaste, naquela área que tem uma artrose, ele lubrifica a articulação, diminui o atrito e tende a melhorar, diminuir o quadro inflamatório e melhorar essa dor. O ácido hialurônico mesmo que as mulheres usem em procedimentos estáticos? É, é. É o mesmo. Muda um pouquinho a fórmula e tal, mas o composto principal é o mesmo. Ok. A Marli, aí eu acho que já vai resumindo toda a nossa conversa aqui, ela pergunta se existe medicamento para evitar artrose. A gente já falou um pouquinho, mas só para pontuar. É, para evitar. Com certeza evitar não existe. Existem esses que nós conversamos, a chondroitina, a glucosamina, o polágeno do tipo 2, que é uma tentativa de reduzir a velocidade de desgaste. Mas a gente tem visto que, na prática, algumas pessoas têm essa melhora ou essa redução na velocidade do desgaste e outras pessoas que utilizam não têm tido nenhum efeito. Muito bem. A Madalena, de São José dos Campos, ela tem chondromalácia patelar, já tomou chondroitina glucosamina. Ela diz que não pode dormir com os joelhos dobrados porque acorda com muita dor e ela quer saber se existe algum remédio paliativo para isso. Ela faz musculação e ela também quer saber se ela pode fazer agachamento. É, não. Agachamento e situações de academia, onde exercícios que dobram e esticam o joelho, a gente chama de cadeia extensora, leg preso, próprio agachamento. Quem tem chondromalácia, que é esse desgastezinho, precisa tomar muito cuidado. As chondromalácias, que são pequenas, até que tudo bem, não vai gerar tanto problema. Mas a gente sempre passa para o paciente que esse tipo de exercício que envolve a flexo-extensão do joelho, tem que fazer com uma amplitude menor e tomar muito cuidado com as cargas. Se fizer com uma amplitude grande, com agachamento, vou agachar até o chão, normalmente eles utilizam aquelas barras nas costas. Então, isso não é legal para quem tem chondromalácia. Olha aí, né? E aí fica com essa onda de todo mundo fitness, as mulheres com bumbum na lua, e aí agacha e coloca um monte de peso, e agacha e coloca um monte de peso. Isso é um risco para a nossa saúde. Então, a gente tem que tomar cuidado realmente com esses excessos. E ela pergunta se tem algum remédio paliativo para dor. Para dor, tem analgésicos, anti-inflamatórios, mas a gente precisa tomar muito cuidado com a utilização deles. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esse assunto foi maravilhoso. Pena que acabou, né? Então, está convidado para voltar logo, a gente aprendeu bastante, mas eu acho que tem mais coisa ainda para a gente aprender. Com certeza. E fica, eu acho que o recado para todo mundo. O joelho começou a dar sinal de vida, está doendo, está crocante, está fazendo barulho, está arranjendo. Bora fazer uma revisão. Exatamente. Tem que dar uma olhadinha. A gente não pode ir arrastando, porque lá na frente a gente pode colher frutos ruins. E a gente vai viver bastante, tem que viver bem. Doutor Frank Beretta Marcondes, muito obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Ele tem um site que é doutorfrankortopedista.com.br, no Facebook Frank Beretta Ortopedista e Instagram Dr. Frank Ortopedista. Pode entrar em contato, acompanha lá que você vai aprender mais sobre o joelho. Até a próxima oportunidade. Obrigado, obrigado pelo convite. Tá bom? Obrigada. Tchau.